Oi, pessoal! Já estou aqui para o nosso encontro de hoje. Santa expectativa para me encontrar com vocês, que estão sempre aí do outro lado, prestigiando as minhas lives, os nossos bate-papos que a cada dia têm sido tão edificantes. E hoje eu tenho certeza que a nossa fé vai ser encorajada mais uma vez. E eu estou lendo aqui, ó, os nomes de vocês já chegando. Que gostoso! Tudo jóia, Uelan? Souza Tânia, com os olhinhos de coração. Que bom, que carinho ver todos vocês chegando aí. E a minha convidada para o bate-papo de hoje é uma amiga muito querida. Eu a conheço há muitos anos, acho que já perdi a conta, viu, de quantos anos a gente se conhece. E a gente já viveu muitas experiências com o Senhor junto. Eu me lembro de ir a acampamentos, retiros, né? Como a gente chamava, do Fogo e Glória, do Ministério do Dan e da Marte Duque. E ela estava sempre ali, tocando, cantando, ministrando. Os CDs do Ministério dela, na época a gente colocava o CD player do carro. E a gente viajava pela estrada. Eu e o Gustavo cantando, subindo a montanha, subindo a montanha. Sempre adorando o Senhor com ela nos meus devocionais. Ela também, com outros amigos em comum, frequentaram muito a nossa casa. Tínhamos reunião de pequenos grupos, de célula na nossa casa. E ela, o seu esposo. Poxa, ali em Lagoinha, nos anos em que eles foram, ovelha de Lagoinha. A gente teve, graças a Deus, muitas oportunidades ao longo dos anos de estar bem próximas. E mesmo agora, morando longe, a gente continua sempre que a gente se encontra. A amizade nunca acaba. Ela, às vezes, que ela foi usada profeticamente para falar comigo, especificamente. Foram palavras, assim, de confirmação de Deus para mim. E eu tenho certeza que a gente vai ser muito edificada hoje, uma com a outra. E vocês aí nos acompanhando. Deixa eu ver se a minha amiga já chegou do outro lado. Deixa eu procurar por ela aqui. Aqui, aqui, já achei, já achei. Deus que abençoe a internet, a nossa conexão, a dela também. Para a gente poder começar o nosso encontro. Yeah! Ela está aí! Hey! Prisci! Que bom! Eu te amo! Eu te amo! Tudo bem! Tudo bem! Você está linda! Ai, obrigada! Está mais claro do que da última vez que eu te vi. É, minha filha. Depois da idade, a gente vai clareando, clareando, sabe? Está ficando mais natural, né? É! Que bom! Cris, eu estava falando aqui com o pessoal sobre a nossa amizade de tantos anos. E de tantas experiências que eu fui me lembrando, à medida que eu ia me preparando para a nossa conversa hoje. Tem uma recente que eu quero ressaltar aqui. Foi logo antes da gravação do Imersão 2, que você estava ali nos primeiros bancos ali do congresso. Sempre os meus convidados ficam bem ali na frente. Você está sempre nos prestigiando. Sempre ali como uma intercessora, gerando no espírito que está sendo liberado ali. E você é sempre um pouco, assim, temerosa em entregar, assim, uma palavra. Você é bem na sua, você não é muito invasiva, né? Você é bem respeitadora na sua. Então, quando você abre a boca, eu presto muita atenção. E você chegou para mim e falou assim, Ana, eu estou com essa impressão. Você me entregou uma palavra profética e o texto de Ezequiel das águas purificadoras. E quando você entregou isso, foram poucos minutos antes da gravação começar. Não sei se você lembra disso. Aham, lembro. E aquela palavra, eu levo super a sério tudo que você fala comigo. Aquela palavra foi como um alimento, sabe? Que me encheu. Sabe quando você se sente cheia de repente? E é um dos momentos mais poderosos da gravação do Imersão. É quando eu começo a declarar Ezequiel 47. Começo a declarar aquela palavra. E você estava ali bem no primeiro banco. E eu me sentia tão apoiada, eu me sentia tão sustentada pela sua palavra profética. Então eu quero aqui dizer que eu amo você como uma mulher de Deus. Como uma profeta do Senhor na nossa geração. E eu quero muito te ouvir. O que é que o Senhor tem colocado no seu coração sobre esse tempo tão estranho, tão diferente que a gente está vivendo no mundo? Então, os primeiros dias eles foram... Acho que foram dias para a gente se localizar em tudo. Adaptação em casa. A primeira semana eu fiquei gripada. Ai, meu Deus. O meu Deus do céu. Graças a Deus não era. Mas assim, até eu saber que não era. Foram sete dias de extremos cuidados aqui em casa. Porque hoje está só eu e o Nelson, né? Mas enfim, passado esse tempo, assim, eu tive um dia assistindo uma live. Eu fui completamente impactada pelo Espírito de Deus. E eu fui levantada pelo Espírito Santo espiritualmente, sabe? E eu até brinquei, falei assim, que Deus despertou a águia. Amém! E eu tive... É. E desde então eu venho... Primeira reação que eu tive depois desse despertar foi de me colocar à disposição de Deus. Porque eu creio que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. E Ele tem um propósito em tudo, né? Assim, eu não quero entrar na questão se Deus permitiu, se Deus... Eu sei que Deus sabe de todas as coisas. E Ele está no controle. Então, a minha primeira reação foi essa. Reconhecer mesmo esse controle. E firmar mesmo a minha fé, minha confiança no Senhor. E me colocar como à disposição. Tipo, Deus, de que maneira que eu posso ser usada pelo Senhor nesse tempo, né? Conforme você falou, eu sou uma pessoa reservada. E assim, eu às vezes eu tendo a errar por me esconder demais. Mas muitas vezes eu me escondo. Eu espero muitas confirmações de Deus para entregar algo para alguém. Porque eu sinto que é uma responsabilidade muito grande eu dizer assim diz o Senhor, né? Então, enfim... Mas eu tenho me colocado à disposição do Senhor e tenho orado muito por discernimento. O que já veio para o meu coração, assim, que já é claro? Restauração, a conversão do coração de pais aos filhos e filhos aos pais. Aleluia! A gente vive hoje num tempo que não tem tempo. E às vezes esse momento de estar em casa, de olhar para dentro, ele tem sido muito raro nas nossas casas, né? E muita correria, muitos afazeres. Cada um, né? O filho, dependendo da idade e tudo. Tem um tipo de atividade, mas enfim... Esse momento da gente olhar para dentro, né? Rever valores. Rever o valor de ficar em casa mesmo. De sentar-se à mesa juntos. De bater papo. De desenvolver alguma coisa juntos. Então, eu creio que essa está sendo uma oportunidade para as famílias. De se reencontrarem mesmo, sabe? E de ver o quanto que é bom desfrutar da presença um do outro. Às vezes tem uma televisão ligada. Tem um tempo ali. De vez em quando, eu e o Nelson, a gente gosta de fazer um jantarzinho na varanda. E a gente senta, ouve música. Bate um papo. Então, sim, isso é importante. Então, eu creio que Deus está nos dando essa oportunidade. Uma outra coisa que tem sido muito clara para mim. A gente sabe que o mundo tem sede de Deus. Que existe muita gente no mundo clamando por Deus. E às vezes está buscando Deus em lugares errados. E eu sinto que esses dias têm sido uma oportunidade divina das pessoas encontrarem Jesus. Amém! Eu sinto isso muito claro, assim, no meu coração. Eu sei que Deus é bom. E que Ele não se alegra com toda essa dor. Mas Ele pode transformar tudo isso em bênção. E eu vou te dizer, uma pessoa que encontrar o amor de Deus e se render a Jesus nesses dias, ela vai sair com um super ganho depois dessa crise, desse tempo de dificuldade. E a terceira coisa que para mim também tem sido bem clara. Esse ano, nós entramos no ano falando sobre avivamento. E eu creio que 2020 trouxe alguma coisa muito da parte de Deus, que alcançou muito o Brasil e, obviamente, as nações. Mas logo a gente teve um evento em janeiro, aqui em Belo Horizonte, é muito importante no sentido desse despertar de Deus. Tivemos também um descendo, que foi ali em fevereiro. E a gente ainda não pode conversar sobre o descendo e tal, mas eu creio que você saiu dali super impactada. Eu saí muito impactada, porque eu vi promessas que eu ouvi há mais de 20 anos, do tempo que a gente se conheceu. Eu vi promessas de Deus se cumprindo, né? Então eu creio, assim, para mim eu não tenho dúvida que existe uma intenção de Deus em trazer um avivamento que vai varrer as nações. E eu creio que essa está sendo a oportunidade para a igreja do Senhor, de viver esse despertar. E eu penso que avivamento, ele está sempre muito ligado ao... Quando Jesus entra, ou quando Jesus se move, ou o Espírito de Deus se move, na verdade, a primeira coisa... Me lembrei aqui do texto de Isaías, me lembrei do chamado de Jeremias também. Primeira reação é a gente enxergar aquilo que estava obstruindo, até para nós mesmos. Então, às vezes, eu antigamente, quando eu pensava em avivamento, às vezes eu ligava ao momento, à presença de Deus, ao riso, ao choro, mas avivamento é a vida de Cristo fluindo em nós. E Ele é luz. Então essa luz, ela vai entrando, ela vai entrando, ela vai inundando. E, às vezes, a gente começa a se deparar com algumas questões que elas estavam escondidas. Sabe aquelas recâmaras que a gente fecha a porta e nem a gente quer entrar dentro dela? Então eu creio que a gente está nessa fase do avivamento, que é um tempo onde o Senhor está revelando aquilo que estava escuro dentro de cada um, dentro do que nós chamamos de igreja do Senhor na Terra. Então eu tenho visto, assim, não está sendo fácil, mas eu tenho visto com muito bons olhos, porque eu creio muito na bondade do Senhor. Sabe? Eu creio nisso, no amor de Deus. Eu creio nas misericórdias que se renovam. A cada manhã, as misericórdias continuam se renovando e vai ser isso para sempre. Então, assim, são essas três coisas que eu vejo. Aleluia! Para esse tempo. Ai, eu quero falar sobre essas três com você. A primeira que você falou aí é a casa, né? Por que não dizer que é um avivamento da casa, um avivamento da família? Enquanto você falava, eu me lembrei de algumas coisas. Eu me lembrei da doutora Ilma Cunha, que fala muito sobre a restauração dos lares. Ela escreveu até um livro que eu super indico, se a casa é campo de batalha, né? E não, deve ser um lugar de refúgio, um lugar em que os guerreiros se renovam. E não um lugar de brigas, um lugar de conflitos entre si. Então, Deus está realmente cumprindo o que Malaquias escreveu, que nos últimos dias, ele iria enviar o espírito de Elias, não é? Que ia converter o coração de pais a filhos, filhos a seus pais, para que ele não ferisse a terra com maldição. Então, ele está nos trazendo esse tempo de reconciliação no lar. E ela fala também, né? Que tudo começou no jardim como família. E tudo vai encerrar com uma família reunida numa mesa, as bodas do Cordeiro, celebrando o casamento. Irmãos e irmãs eternamente juntos, quando as diferenças todas vão cair por terra, e nós vamos viver para sempre essa celebração, essa comunhão como família de Deus, né? Então, uma história de Deus que começou com uma família, com um casamento, uma história de Deus que vai terminar com uma grande família, que é a família de Deus, não é? Então, eu também me lembrei enquanto você falava da sua própria história, Cris. Porque é tão bom. Esse ano a gente está chamando do ano da porção dobrada, né? E o nosso congresso 2020 que ia acontecer esse final de semana, se Deus quiser, ainda vai acontecer esse ano, em dezembro. Você é uma das nossas convidadas, você deixou, tem deixado um legado por causa do avivamento que você fez parte em Belo Horizonte no início dos anos 2000, né? Como eu falei aqui no início, você se tornou um grande referencial para mim, pessoalmente. E porção dobrada também nos lembra de Elias, outra vez falando dele. O Espírito de Elias também fala desse legado de gerações. Quando Eliseu fala para ele, né? Me dá a porção dobrada do Espírito que há em ti. E fala desse discipulado, fala da próxima geração realmente ir além. Nós temos o dobro de milagres registrados de Eliseu com relação ao de Elias. Então, eu quero aqui te honrar mais uma vez como uma mãe espiritual, uma referência. Talvez uma irmã mais velha, né? E assim, você, Cris, você exemplificou para mim o valor da família. Porque no nosso início de ministério, nós nem sabíamos o que estava acontecendo. Eu lembro, por exemplo, de conversar com o Cirilo no início ali dos anos 2000, quando a gente começou todo mundo a receber convites para viajar para as outras cidades. A gente não conhecia isso. Nós éramos todos ministros nas nossas igrejas locais, no nosso secreto. Nós éramos todos ministros nas nossas comunidades ali, restritas à nossa região. De repente, a gente se tornou ministros da noiva. Algo corporativo, algo que rompeu os limites geográficos. Eu não sei se foi na gravação do Águas Purificadoras, acho que foi no ano 2000. Eu estava no estúdio fazendo overdades de voz e o Cirilo foi lá nos visitar, no estúdio. E ele falou comigo. Ele falou assim, Ana, a gente está até passando um tempo de estranhamento, porque a igreja precisa entender, a igreja local precisa entender que tem que nos liberar, que a gente não vai estar todo final de semana na nossa casa, que é a igreja local. Ou seja, hoje isso já é assunto resolvido, né? Os ministros de grande estão aí. É verdade. Enfim, onde que eu estou querendo chegar? Nós participamos juntas de um tempo novo que Deus inaugurou como ministros de música no Brasil, de adoração profética no Brasil. E você já era mais velha quando o estúdio começou. Eu era solteira, eu era uma menina. Você já era casada, você já tinha os seus filhos pequenos. e você também tinha muitos convites para aceitar. E eu me lembro de ir comer na sua casa e você tinha feito a comida, você não tinha ajudante, era escolha própria, você começou a falar para mim como que você gostava, como você curtia cuidar da sua família, como que você tinha até conflito para deixar tudo para poder ir para alguma viagem, para um convite. eu estou ressaltando isso aqui, Cris, porque a nova geração precisa ouvir de nós outra vez o valor do lar, o valor e a importância dos filhos, porque os filhos só vão estar conosco até um tempo. É verdade, é verdade. Então você não só tem discernido que esse tempo de quarentena ou esse tempo de isolamento que vai começar a acabar, em nome de Jesus a gente vai... É verdade, é verdade. A gente vai ver essa pandemia retroceder, a gente vai ver também as outras soluções de isolamentos intermitentes que os países estão sugerindo para que aos poucos o mercado possa voltar a funcionar. Daqui a pouco está todo mundo fora de casa outra vez. e essa lição, esse valor da família, ele precisa ser aprendido e levado e mudanças nas escolhas, eu posso dizer, principalmente das mulheres, mães e esposas vão precisar ser feitas e você é um exemplo disso, sempre foi para mim, Cris, sempre foi. E por que não dizer que até agora, que você já está mais experiente com os cabelos mais claros, claros, bem loiros, já está com os filhos casados, os seus filhos bem-sucedidos, já é vovó. Eu também quero te dizer que eu admiro o seu alinhamento com o Nelson, como que você foi cada vez se unindo mais ao seu marido. E isso não é menosprezando as oportunidades que você sempre teve como mulher no seu melhor dom e talento que continua fluindo quando você canta, quando você toca, quando você prega, mas você fez escolhas ao longo da sua vida que valorizaram essa conversão do coração para o lar. Então, ponto um, eu acho que você discerniu corretíssimo e você exemplifica isso para todos nós. Você pode deixar mais alguma palavra para essa nova geração que estávamos ouvindo sobre isso? É, como você falou, assim, tudo começou, esse extra local começou, eu já era casada com o filho e eu passei mais de 20 anos, na verdade, foram 20, uns 23 anos na estrada com os meus filhos crescendo até que se casaram, enfim. Deixa eu falar o filho. Vem cá, filho. Quer dar oi para o pessoal? eu estou falando de vocês. Teve um que passou aqui, tipo assim. Foram 20 e poucos anos na estrada criando os tipos também. E eu tive tempos, estações em que eu fui mais, tempos em que eu não fui. Eu me lembro de um ano que eu parei o ano inteiro, depois seis meses. E quando a minha filha principalmente entrou na adolescência, eu pisei muito no freio, porque eu sabia que era um tempo de estar com ela e ela se casou muito cedo. Então, os últimos quatro, cinco anos, eu pude desfrutar muito da presença dela e de passar toda aquela adolescência que foi uma bênção. E quando ela se casou, eu me lembro sentada lá na igreja agradecendo a Deus pela graça dele de me dar essa sensibilidade de eu entender. Olha, agora é tempo de ficar, investir, né? E hoje, assim, eu colho frutos das sementes de amor e amizade que eu plantei lá atrás. Pela graça de Deus. Então, hoje eu não moro no Brasil, mas a gente é muito unida. A gente tem uma amizade muito linda. E a palavra que eu deixo para a geração mais jovem, para os ministros, para as mulheres de Deus que têm um chamado, a família, ela é fundamento, ela é base para nós. Então, em primeiro lugar, você que é esposa e você também, né? Óbvio que é esposo. Eu creio que o chamado, para você responder o seu chamado, deve haver um consenso entre o casal, porque é o casal que responde esse chamado. Talvez um é aquele que vai, mas este um indo, todos estão indo com ele. O esposo vai, os filhos vão, né? É uma vida de renúncia. Eu não, assim, sempre que eu falo disso, eu me emociono, porque realmente nunca foi a minha escolha. Eu nunca sonhei em ter ministério, em cantar, eu nunca sonhei com nada disso. Mas eu tinha uma convicção de Deus tão grande que ela era suficiente Eu me lembro, eu tive uma vivência, né? É muito simples, mas que eu nunca me esqueço. O primeiro dia que a minha filha usou o primeiro saltinho. E eu preparei, ela ia no casamento, eu preparei toda a roupa, deixei tudo arrumadinho, porque eu ia viajar, mas eu deixava tudo organizado para os meninos, para o Nelson, que me ajudou maravilhosamente, minha mãe e a sogra. Mas eu me lembro, eu estava em Guarapuava, eu estava me arrumando para o culto, né? E nessa época não tinha vídeo, não tinha WhatsApp. A gente conseguia falar de telefone e eu liguei para ela, falei, filha, eu não vou estar aí, mas aproveita esse dia. e não era fácil, mas hoje quando eu olho para trás, eu faria tudo de novo. Porque quando a gente diz sim para Deus, a gente está dizendo não para a gente, para o como eu quero, o que eu sonhei. E às vezes os nossos sonhos, eles se encontram com os sonhos de Deus, mas nem sempre. Então eu vejo hoje a minha filha servindo ao Senhor e fluindo no chamado dela, meu filho também está ali junto com a gente, servindo no reino. Então vale a pena, vale a pena obedecer, custe o que custar. E dentro disso, é importante a gente estar sempre alinhado com o Espírito Santo, sempre buscando uma direção de Deus, porque Ele vai nos dar sabedoria e graça para a gente, quando eu falo em renúncia, não é deixar a família de lado, agora eu vou seguir meu chamado, não é isso. E eu acho que para a mulher, Ana, não sei se você sente assim, às vezes ele é mais desgastante, porque eu antes de sair em viagem, normalmente eu ia nos fins de semana, eu deixava um cardápio todo escrito, sacolão com as coisas compradas, para eles terem ali um norte do que fazer. Aí eu voltava, eu chegava normalmente no domingo, aí segunda-feira já era dever de casa, olhar as coisas da casa, então eu não tinha, às vezes, aquele dia, ah, vou descansar, ninguém fala comigo, eu vou só orar. E eu aprendi, nessa lida, né, de ser mãe, esposa, dona de casa, a encontrar Jesus, eu encontrava Jesus fazendo comida, eu encontrava Jesus fazendo faxina, e eu encontrei, eu encontrava Ele, né, eu sempre fui muito buscadora de Deus, então, nunca foi um pecilho para mim, cuidar da família e estar na presença de Deus, era diferente, né, aí os meninos entraram para a escola, às vezes eu levava para a escola, eu passava as tardes adorando, lendo a palavra, mas nem sempre era essa realidade, né, quantas vezes, sabe, eu nos voos, espera de aeroporto, eu ia me enchendo de Deus, me enchendo, me enchendo, porque quando a gente vai ministrar, né, o copo que vai ser derramado sobre as pessoas, e eu sabia, eu falava, Deus, o Senhor me chamou, me comissionou, e eu creio que a capacitação vem do Senhor, e eu ia, né, mas família é importante, família é bênção, família é um projeto de Deus, e não há nada que Deus vai pedir, requerer de nós, que vai comprometer a família, na verdade, eu creio que vai adicionar, vai agregar na nossa família, então, nova geração, né, viva a família, viva o seu papel na sua família, conte com a graça de Deus, para você exercer seja como filho, como esposo, como esposa, enfim, Deus é Deus, Deus de família, Ele é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, está falando de família, Aleluia, Ele é sempre o Deus de família, tudo que Ele queria era uma família de filhos semelhantes ao seu único filho, Jesus, Aleluia, precisamos enxergar a nossa família como esse grande lugar, esse maior ministério que a gente pode exercer, né, e a partir da família, tudo mais, juntos, como estamos, indo ou ficando, né, ai, que bênção, Cris, Cris, teve gente escrevendo aqui, que saudade da escola, adorando, eu quero agradecer aqui também, quantos anos você e o Nelson alugaram as instalações do CTMDT durante as férias e receberam ali centenas de alunos para a escola, adorando, né, o que que você pode dizer, Cris, muitos dos que passaram pela escola, adorando, estão aí nos assistindo, estão aí servindo, de que fruto você pode falar que você está vendo nesse momento? Então, o fruto, quando a gente encerrou o projeto, Deus falou claramente com a gente que era a hora da gente enviar os filhos como flechas e ao longo da escola, a gente, sempre a gente chamou a escola de família, adorando, esse conceito família, esse valor família, algo que é muito forte na minha vida, na vida do Nelson e ao longo da escola, a gente foi, né, pela graça de Deus, semeando valores, a palavra, relacionamento com Deus e muitos alunos, uns saíram do Ministério de Louvor e entenderam que o chamado era missões, outros se tornaram pastores, ao longo dos anos e até hoje, a gente recebe contato, tia Cris, deixa eu te contar o que aconteceu, tal, 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 e nesses anos, a gente foi, Deus foi agregando à família, algumas pessoas que a gente chamou de obreiros, de voluntários, que caminharam com a gente, por fim, a gente tinha uma equipe de 28 pessoas, sendo que algumas delas foram uns 14 anos junto com a gente e hoje eu vejo, né, eu vejo muito fruto, eu vejo muitos fazendo discípulos, muitos levando o que eles receberam e o que a gente sempre buscou entregar na escola foi a palavra de Deus, foi os princípios mesmo da palavra, e eu olho pra trás, assim, eu tenho saudade, né, porque eu me lembro na época que a gente fazia escola, eu sempre falava, se Deus, fala assim, Cris, escolhe viajar pra ministrar nas igrejas ou fazer escola, eu falaria, eu vou fazer escola, porque essa possibilidade de você compartilhar daquilo que Deus te deu, e eu recebi isso muito do Dan, dos pastores, né, que passaram pela nossa vida, do nosso pastor, a gente sempre recebeu de alguém, então, eu amo compartilhar, eu creio que o conhecimento, a experiência, o depósito que a gente tem, quando ele é compartilhado, ele se torna muito maior, né, e então, eu, assim, eu olho pra trás com saudade, mas também com um senso de missão cumprida, e eu hoje vivo em uma outra estação, mas tem um aluno aí, que o pessoal conhece muito, Isaia Saad, que foi aluno da escola Dorando, Raquel Nerini, que foi aluno da escola Dorando, a primeira escola, a gente recebeu o Bené Gomes, com os filhos dele, como aluno, eu me lembro quando eles fizeram a inscrição, eu falei, Nelson, o que a gente vai fazer com ele na escola? E foi tremendo, ele participou de tudo, dos trabalhos, enfim, eu fico grata a Deus pela oportunidade que ele deu pra gente, da gente se tornar uma grande família espalhada pelo Brasil inteiro, os pré-leitores que vieram, a oportunidade de fazer nas acomodações lá do CPMDP, a gente se sentia super em casa, super acolhido, e fizemos uma vez num lugar da Lagoinha, no céu, que era um salão, a gente fez a escola lá uma vez, então, é muito bom a gente ter essa possibilidade de passar pra outros, porque, assim como Jesus, a gente é a continuação do ministério dele aqui na Terra, e foi isso que ele nos ensinou, a formar outros que façam muito mais do que a gente, se alegrar por isso, né, quando vê esse filho indo, a gente tá lá torcendo, vai mesmo, vai que eu tô te vendo, eu tô orando, então, a escola tem sido, né, bem assim pra gente. e os frutos não acabam, os frutos não acabam, eles vão seguir, né, agora vamos falar, então, de Elias, mais uma vez, você citou aí, né, os seus, alguns dos seus pais espirituais, e no nosso congresso, a gente tá reunindo, se Deus quiser, não mais agora, essa semana, mas em dezembro, pais espirituais, que marcaram o avivamento, a partir de Belo Horizonte, e você citou aí o Dan, o Dan e a Marte, você é uma discípula, uma filha, você é um fruto de um investimento, de uma semeadura de relacionamento, de caminhar junto, né, e aí a gente vê quantos você reproduziu e continua, né, você e o Nelson continuam como pais, com os braços de vocês, as mãos de vocês tocando, muitos dos ministros do Brasil, mesmo que seja nos bastidores, né, isso também é, é assim, fundamental que aconteça, e a gente também vai estar falando, o Dan, se Deus quiser, vai estar com a gente, a Marte, se Deus quiser, vai estar com a gente, mas a gente também vai estar falando, por exemplo, do Gregório, o Gregório McNewt, né, que foi missionário norte-americano no Brasil, uma grande parte da vida dele foi em BH, e eu fui tocada pela vida do Gregório, quando eu era adolescente, por meio das ministrações dele na Jocum, com 15 Kids, eu sempre ia lá em contagem, na base da Jocum, para algum evento, aquela sede, aquela fome, eu era uma menina, uma adolescente, mas estava querendo, aonde tinha o movimento do Espírito, eu estava querendo ir, né, e você também teve um relacionamento muito próximo com o Gregório, você também tem muitas boas lembranças, né, e o que você pode dizer desse legado, desses homens e dessas mulheres de Deus, que semearam a vida deles no Brasil, e você pessoalmente pôde aprender tanto com eles. Então, falando do Dan e da Marte, eu tenho uma gratidão eterna ao Senhor e a eles, porque eles, literalmente, eles investiram tempo na minha vida e na minha família, bem no início, a gente teve a oportunidade, a honra de recebê-los na nossa casa, eles ficavam hospedados lá e fomos algumas vezes também na casa deles, viajamos muitos anos juntos e eu tive um discipulado muito lado a lado, assim, eu fiz uma escola muito lado a lado, assim, e eu me lembro quando, aí eles vieram morar no Brasil, quando eles foram embora, eu me lembro que eu falei com o Dan o seguinte, eu me comprometo a honrar o nome de Jesus e a honrar o seu nome, porque, por considerá-los mesmo como pais e pessoas, um exemplo que o Dan me deu foi de ser esse pai que está sempre dizendo vai, 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 vai que eu estou te vendo e, às vezes, ele estava ali no canto dele e sempre encorajando a gente, sabe? Aí, às vezes, me puxava a orelha, falava, Cris, abre os olhos, você tem que se comunicar com as pessoas, depois você sobe mais alto e tal e, meu Deus, sabe? Quantos livros e canções e eu tenho uma gratidão, assim, né? Eu tive esse privilégio porque Deus quis assim também de poder andar junto e de conhecê-los na humanidade deles, né? Quando você fica na casa de alguém, quando você passa tantos anos junto e para mim sempre me abençoou muito, né? Eles nunca fizeram questão de ter uma imagem espiritual e, né? E, ainda assim, sempre me ensinaram a amar Jesus, assim, o que eu mais aprendi com Dan e a Marte é amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas e me entregar, né? pela vida de outros. Isso aí eu tenho, assim, uma gratidão eterna mesmo e o Gregório, eu tive a possibilidade, né? De caminhar com ele. A gente viajou uns cinco anos. Uau! E... Ô, Cris, você é um depósito de muitos tesouros. Meu Deus, como Deus te escolheu pra vivenciar. Meu Deus, Cris, escreve pra gente, Cris, conta suas lembranças. E o Gregório também foi um cara que... Eu realmente... Eu aprendi a amar Jesus ainda mais. Eu me lembro de uma viagem que a gente fez. A gente ficou hospedado num sítio e eu acordei cedinho naquele dia. Nesse lugar, eu fiquei até hospedada com a Grácia, a filha mais velha dele. Eu acordei e cheguei... Eu fui na Grácia, pra ficar aqui em Esquisa, quando nós éramos adolescência. Ai, que legal, gente. Sim, ela mandava bem. Cheguei na varanda, tava o Gregório chorando. Isso aí, devia ser assim, antes de seis horas da manhã. Ele chorando em prantos. tinha umas cinquenta canetinhas espalhadas pelo chão e a Bíblia. E ele chorando, chorando. Falei, Gregório, o que tá acontecendo? Que monte de canetinha. Aí ele falou, é porque cada coisa que Jesus fala comigo, eu escrevo de uma cor. Eu falei, meu Deus, esse pessoal não existe. Esse pessoal não existe. Então, assim, às vezes, a gente ministrando, ele ia horas depois dele. Não era mais velho, tudo. E eu ali no teclado, chegava no ponto que eu falava assim, Gregório, eu não aguento mais. Vou te deixar ir com a igreja porque eu já tava exausta, em pé, não sei quantas horas. Uma energia, um vigor que eu falava, Jesus, só pode ser vindo de Deus isso. E, então, assim, eu tive essa possibilidade, a gente já se conhecia e tal, mas, assim, cinco anos, a gente caminhou muito, muito, muito de perto. Foi na época da gravação daquela canção do CEDES de Vida Montanha, que foi também uma outra experiência muito de Deus. Enfim, e aí eu fui, eu sou uma esponja, eu fui aprendendo. E aquela gravação, conta pra gente, pessoal que ainda não conhece, precisa ouvir, tem uma palavra profética do Gregório, né, que é, talvez, o registro mais, que alcança mais pessoas que ele tenha feito, aí no YouTube, as pessoas podem procurar Gregório, McNutt, e vão encontrar mais, tem pessoas escrevendo aí, quem é Gregory, quem é Gregório, né, então, tem uma nova geração que ainda não conheceu esse Elias do avivamento no Brasil, e que muitos de nós, ministros, principalmente em Belo Horizonte, mas ele também viajou o Brasil inteiro, ele também viveu muitos anos em outras cidades, tem pessoas que estão, assim, precisando ainda receber o que ele semeou no nosso país, né, e ele já partiu pro Senhor, mas, essa gravação, como é que chama, é avivamento na montanha? A canção, menina, não se canção da montanha, Cântico da Montanha. Cântico da Montanha, pessoal, se procurar isso, vai encontrar. Como é que foi, Cris? Depois eu vou confirmar aqui, mas eu acho que é, ai, acho que foi em 2001, 2002, no máximo, acho que foi 2002, é, tem muitos anos. Então, essa experiência, vou tentar ser bem rápida aqui, nessa época, a gente andava junto e tal, e Deus falou comigo que eu convidasse o Gregório pra cantar no meu CD. Ai, eu falei assim, Deus, o Gregório é um super profeta, ele é uma bênção, ele é um pregador, mas o Gregório não canta bem, Senhor. E com aquele sotaque afigado, né, com aquele missionário americano, mas, coisa linda, ele falava o português. Totalmente, mas totalmente, com sotaque, muito forte. E nessa época, eu tinha um teclado, um XP80, e Deus falou assim, você vai convidar pra fazer parte do seu CD, e você vai doar esse teclado pra ele. Uau! E aí eu falei assim, sabe aquelas coisas assim, ô, né, confirma, reconfirma, e tal, enfim, ele morava no apartamento, no terceiro andar, e esse teclado é muito, pesado. Aí Deus falou comigo, você vai subir, você não tinha elevador, e aí ele, o que que é isso, Cris, eu vou buscar, e eu falei, não, Gregório, pode deixar. Subi com o teclado, entreguei, e a palavra que Deus me deu pra ele, naquele dia, que eu tava entregando uma arpa, pra ele. E depois disso, assim, ele deslanchou, com muitas canções, e muitas coisas. Enfim, aí marcamos o dia da gravação, e não tinha música, assim, não tinha uma música específica, e aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, o Gustavo, que é o marido da Anívia, ele produzia os meus CDs, ele começou a tocar, aí eu falei, Gregório, a gente entra pra sala com o microfone, e vamos ver o que vai fluir, você pode fluir, eu vou fluir junto, e tal. Aí, minha filha, ele começou a cantar, ó Deus, eu preciso de ti. e a presença de Deus foi tão grande que eu não consegui cantar nada, eu não consegui, eu fui pro chão, aí se você perceber, lá no finalzinho, tem alguma coisinha que eu falo, ó Senhor, não sei o que lá, mas eu fui inundada, 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 eu tô falando e arrepiando aqui. Eu também, tô cheio dos filhos. Foi algo assim, que tipo, transcendeu a música, e tudo mais, e eu vou te falar a verdade, aquela foi a música do CD, foi aquela canção que levou aquele CD pra lugares que talvez nem tivesse chegado. E ele fala também, né Cris, nessa canção espontânea, ele fala algumas coisas muito fortes, ele fala que os profetas, muitas vezes, eles são perseguidos, e eles não são honrados em vida. E eu me lembro que quando ele faleceu, na nossa igreja, Lagoinha Matriz, nós paramos tudo, nós soltamos o áudio, o cântico da montanha, nós soltamos. E aquelas milhares de pessoas ali, ouvindo novamente, e chorando, sendo tocadas, quebrantadas, e eu pensei, eu acho que o Gregório nunca imaginou que ele ia ser honrado assim, depois da morte dele. É verdade. Porque ele também foi muito resistido, não é? Muito, muito. Porque ele era muito intenso, não é Cris? Muito, muito. Ele era muito, assim, livre, né? E no nosso congresso, que a gente ia realizar agora, essa semana, na Semana Santa, mas vai acontecer em dezembro, se Deus quiser, nós vamos ter um tempo de homenagear o Gregório. e a viúva dele, a Mônica, é nossa convidada especial, né? Nós estamos preparando e quero aqui deixar aberto para todos já irem gerando isso no coração. Nós queremos dar uma oferta de amor à Mônica, aos seus filhos pequenos que ele deixou. Então, queremos pedir à igreja que olhe ao Senhor e cada um dos nossos convidados, somos todos amigos do Gregório, né? Que a gente possa dar pessoalmente uma oferta para ela e a gente quer honrar esse legado. A gente quer honrar. Então, quem aí não ouviu ou quem precisa ouvir outra vez, eu acho que quando acabar a live eu vou fazer alguns posts de coisas importantes que eu quero compartilhar e um deles eu vou buscar o link do Cântico da Montanha para o pessoal poder arrastar para cima e conhecer o Gregório. E te agradecer, Cris, por essa sensibilidade, essa obediência. Eu acho que como profetas nós precisamos é obedecer os comandos de Deus, né? É verdade. E foi isso que você fez aquele dia. Colocou o microfone, teclado, vai lá, Gregório, não é um cantor, mas olha o que que fluiu, o que que jorrou. E foi a parte, como você falou, mais importante daquele álbum, daquele projeto. Uau, Cris. Cris, nossa live está quase acabando e eu ainda tinha um tanto de coisa que eu queria ofensar com você. Que delícia. Cris, eu vou contar para o pessoal que talvez ainda não saiba, mas nessa próxima estação que você tem vivido, essa estação junto ao Nelson, na editora Adorando e na Oni Music, eu quero aqui honrar vocês, porque vocês abraçaram muitos ministros. eu me lembro que lá atrás o Nelson, com esse dom empresarial dele, ele já começou a visualizar tantas dificuldades que os cantores, cada um de nós tinha. E começou com uma cooperativa, e começou assim a estudar a administração da música, dos direitos, e enfim, vocês são pioneiros e desde o início com o coração para servir os ministérios. E vocês estão assim nos bastidores, mas fazendo algo que é fundamental, e eu tenho conversado com alguns ministros da nova geração que são orientados pela ONI, eu fico tão feliz, sabe, porque eles têm vocês. Porque a gente passou, todos nós pioneiros, passamos às vezes por coisas, porque a gente tem que abrir o caminho, é tão bom quando alguém pode nos mostrar o caminho, né? E esses ministros da nova geração podem ouvir o conselho de vocês com relação a finanças, com relação às tentações que o ministério também pode produzir, pode proporcionar aos palcos, aos holofotes, o cuidado do coração, a família, tantas coisas que a gente até já conversou aqui nessa live mesmo, eu fico assim maravilhada de ver a cada tempo, a cada estação da sua vida, você e o Nelson sendo assim tão fundamentais para o mover de Deus na música, na adoração profética do Brasil. E uma das coisas que eu queria muito, o pessoal está que escreve aqui, essa live tinha que ter continuação, é verdade. uma das coisas que eu queria falar com você que tem desatado um novo tempo para mim durante esses dias foi a iniciativa da ONI com o som que alimenta, que é a logo, né? Som que alimenta Reunion. e vocês tiveram essa direção de sugerir as lives acústicas, as lives de cada ministro, um apoiando o outro, divulgando o outro, proporcionando para a igreja brasileira ao redor do mundo esse alimento, um som que alimenta. E quando vocês me desafiaram, Ana faz e tal, eu falei, meu Deus, eu fui orar, eu falei, meu Deus, na sala da minha casa, é isso que eu vou fazer. E foi um passo novo para mim e tem sido tão bom. Eu tenho feito várias. Que legal. Que legal. E é algo novo que eu acho que veio para ficar, pelo menos por mais uma estação, essa simplicidade de dentro da nossa casa a gente adorar o Senhor. Então, eu queria agradecer a vocês também como editora adorando, como Oni Music e por continuarem pastoreando os seus amigos e a nova geração de artistas adoradores do Brasil que precisam tanto de vocês. Muito obrigada. Viu, Cris? Amém, amém. Amém. Cris, eu estava fazendo uns recadinhos aqui. Olha, outra coisa que está no meu stories, eu já até postei, coloquei o link, o Paul Wilber, ele me chamou hoje porque ao redor do mundo já são 170 nações que estão confirmadas que vão participar juntas da ceia que vai acontecer ao vivo às três da tarde de Jerusalém nessa terça-feira, amanhã. Três da tarde em Jerusalém significa nove da manhã no Brasil. Então, eu quero aqui convidar todos para pegarem o link que está no meu stories e acho que é Global Watchman o nome do Insta deles que estão promovendo isso e eu posso dizer que a maioria dos ministros de adoração profética, intercessores, profetas que nós conhecemos ao redor do mundo estão todos engajados hoje de manhã mesmo eu participei de um pedacinho eu vi um vídeo de uma reunião de oração pelo Zoom que estava acontecendo e o Luingo que estava lá liderando a oração estava Space Campbell estava Cindy a todo mundo que você possa imaginar está conectado nisso e eles proporcionam o canal do YouTube que vai transmitir ao vivo tem a tradução em muitas línguas e tem lá o link eu já postei no meu stories o link vou reforçar isso claro o link para o YouTube em português então são judeus que creem em Jesus como Messias árabes cristãos e as famílias das nações eles estão com muita expectativa porque pela primeira vez uma Páscoa global vai acontecer que tempo é esse que a gente está vendo né e o último recado é que tem mais uma convocação acontecendo que é o Worship Day Movement que já é um movimento nascido no Brasil pela Regar a Rede Global de Artes e já são mais de 80 nações cadastradas em que no dia 10 de abril sexta-feira às 20 horas ao redor do globo não importa o fuso horário cada casa vai se engajar acendendo uma lâmpada pode ser uma lanterna um lampião celular na janela representando a luz de Jesus no mundo vamos louvar ao Senhor na nossa casa e declarar Maranata ora vem Senhor Jesus então eu vejo esses dias que algo tão lindo são esses movimentos de engajamento intencionalmente a gente saber que a gente está se unindo em algo que é global que é do corpo isso é muito especial então eu queria anunciar esses dois movimentos essas duas convocações de unidade mas eu sei que não para por aí vamos continuar tendo ao longo dessa quarentena desse tempo de isolamento muitas oportunidades de nos unir mesmo que seja online né amém minha amiga tem mais alguma coisa a gente despedir não que é um privilégio caminhar com você com sua família obrigada por esse tempo de conversa ai travou agora não eu quero ver poxa pra mim travou não sei se pra vocês está travada a Cris mas que mulher de Deus vamos continuar pedindo a Deus que ela fale conosco a Cris fala pouco mas quando ela fala ela sempre muito objetiva e nos edifica tanto que Deus abençoe live do outro lado ai tá vendo até caiu o vídeo da Cris mas depois eu falo com ela no WhatsApp vou salvar a live aqui e você confere no Youtube do Diante do Trono oficial na playlist em casa com o DT se você ainda não é assinante do nosso canal vai lá se inscreve dá o seu joinha nos nossos vídeos aciona o sininho pra ser notificado porque tem muita coisa boa entrando direto e isso abençoa o nosso ministério obrigado então por estar com a gente e até amanhã às quatro da tarde pra nossa outra live ou a qualquer momento no nosso canal do Youtube do Diante do Trono oficial um beijo um beijo um beijo Cris a gente se fala no WhatsApp um beijo todo mundo amo estar com vocês a cada dia até mais um beijo um beijo